Música Oi gente! Ai que errado! Gente, hoje eu trouxe a Amanda Yeeey! Eu vou colocar o Instagram dela aqui E as redes sociais dela Pra vocês conhecerem melhor O que acontece? A Amanda veio aqui pra me ajudar a gravar, né? A Amanda é fotógrafa, mexe com filmes e tal Só caiu ali pro cabelo dela Eu falei assim Sabe que a gente poderia gravar um vídeo Mostrando como você finaliza o seu cabelo? Porque é totalmente diferente do meu E eu sei que algumas de vocês aí também vão se identificar Eu não sabia que o meu cabelo era enrolado primeiramente Antes de tudo, tal Ele, antes de tudo ele era ali Só fazia uns cachinhos na forma também de leve E aí eu não usava ele enrolado Ele começou a dar umas onduladinhas E eu fiquei O que que tá acontecendo? Eu tenho que alisar Daí eu passei muitos anos alisando E um dia minha chapinha quebrou A minha irmã arrumou pra mim Ele enrolado E todo mundo achou super lindo E eu comecei a usar ele enrolado E aí é muito diferente isso Porque as vezes as pessoas acham que ele é liso E eu tô forçando pra deixar ele enrolado E rolar até um preconceitinho Tipo, nossa, tá super forçando pra ser cacheada Mas não, o cabelo ondulado você tem que cuidar Da mesma forma que cuida de nitro Que cuida de enrolado É verdade E eu quis muito fazer esse vídeo Vocês vão ver o cabelo da Amanda sem a finalização E eu vejo muita gente com cabelo assim na rua E as pessoas começam a falar Ai, mas o meu cabelo não tem forma O meu cabelo só tem volume Ele não forma nada Não é nem liso, não é nem cacheado Mas o segredo é a finalização Não entendeu ainda o cabelo Exatamente Você tem que entender o seu cabelo Porque cada cabelo é de um jeito Então, eu espero que vocês aí Meninas onduladas Que tenham um cacho mais aberto Se identifiquem com esse vídeo Acho que vocês vão gostar Né? Né? É isso, vamos lá Vamos lá A Amanda começou umedecendo o cabelo dela Borrifando o Renova Cachos por todo o cabelo Só porque ele já tinha secado um pouco Então ela precisava umedecer pra começar a finalização Mas se o seu cabelo já tiver úmido Já tiver molhado Você não precisa fazer esse passo E aí ela usa esse pente normal mesmo Só pra desembaraçar E já deixar o cabelo mais maleável Pra começar a finalização E como vocês já podem ver Ela parte o cabelo dela em duas partes somente Porque não é tanto cabelo, né? Então não tem necessidade de separar mais mechas E pra finalizar Ela usou o gel creme E ele é um produto legal Pra quem tem cabelo ondulado Porque ele ajuda na definição, né? Ele ajuda a dar mais firmeza nos cachos Mas ela falou que quando ela usa um creme levinho Também dá super certo Ela falou que varia Às vezes ela usa gel Às vezes ela usa só um creme mais levinho Ela disse que o cabelo dela combina com vários tipos de produtos E aí é simples Ela foi simplesmente aplicando o creme Massageando assim bastante Com as mãos mesmo E depois amassando o cabelo Pra quem tem cabelo ondulado O segredo é você ir amassando mesmo Pra ir ativando os cachos Pra ir formando as ondas E como vocês podem ver Ela vai amassando o cabelo desde a raiz Ela vai chacoalhando assim Até um pouco da raiz Pra ir desgrudando o cabelo, né? Da raiz Pra não ficar aquela coisa muito sem volume E é agora, gente Que veio o maior truque de todos Que eu achei o máximo Ela simplesmente pegou esses grampinhos E prendeu o cabelo dessa forma Tipo, essas duas mexinhas assim pra cima E aí ela disse que deixa o cabelo secar dessa forma Que aí dá mais volume na raiz E aí ela disse que depois que seca Ela só solta e vai amassando o cabelo E dá um efeito todo diferente Dá mais volume Dá mais forma E eu amei, gente Sério, achei essa dica muito legal Agora ela vai deixar o cabelo secar um pouco naturalmente E já volta Sim, duas horas depois volta a Amanda E agora ela vai tirar os grampinhos que ela tinha colocado E vai soltando o cabelo Agora ela vai pegar um pedaço de algodão E vai amassando o cabelo dessa forma Gente, faz toda a diferença Deixa o cabelo bem mais soltinho Mais ativado, sabe? E como vocês podem ver Esse produto ele tem um efeito mais umidificado Como ele tem essa textura de gel também Ele deixa o cabelo mais durinho Pra firmar mais os cachos Mas aí você pode tirar esse efeito Com o tecido de algodão depois Eu não recomendo vocês usarem uma toalha mesmo Porque as toalhas felpudinhas Dão um pouquinho mais de frizz Por causa da textura delas Então usa um algodão Uma camiseta de algodão Que dá super certo Ou até mesmo papel toalha E aí depois ela vai ajeitando com a mão Arrumando E tá pronta, gente Olhem só como ficou maravilhosa Eu fiquei encantada com o resultado, gente O cabelo dela é lindo demais E eu espero que vocês Onduladas Cacheadas Que tenham um cacho mais aberto Tenham se inspirado nessa finalização E é isso, gente Se vocês gostaram Cliquem em gostei E se vocês também são onduladas E tem mais dicas de finalização De truques pro cabelo Vocês viram o truque dela, né? Do grampo A gente acha aquilo o máximo, né? Nunca imaginei Então Se vocês tiverem mais dicas Mais truques Comentem aqui embaixo Então é isso Um beijo E tchau 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 Tchau